Um confronto anunciado. Gosto muito daqui, amo demais o Pinheirinho e daqui eu não vou sair. A gente vai resistir e vai aqui e a gente vai ficar. A pergunta que fica no ar é o seguinte, quem vai assumir o sangue derramado que será se essa desocupação acontecer? A ordem de reintegração de posse da área deve ser cumprida a qualquer momento. A ordem judicial preconiza que já seja feita a reintegração de posse e a entrega ao seu legítimo proprietário. Contudo, a polícia militar está estudando, traçando as metas, preparando a estratégia para fazer essa ação. Moradora do acampamento desde o início da ocupação em 26 de fevereiro de 2004, dona Antônia, que veio do estado do Paraná, também não teme a reintegração. Já a dona de casa Marinalva confessou estar com medo. Ela mora com a mãe, dona Isabel, de 70 anos, e cuida de mais dois netos. Para ela, o ideal seria a desapropriação do local, o que abriria a perspectiva para a regularização dos imóveis que já existem no acampamento. Então, tem muito medo, sim. É muito complicado. O meu sonho é que, sei lá, que tenha um acordo, que a gente venha pagar, o que tiver de pagar, que faça alguma coisa desde que, sabe, que não seja obrigado a gente sair daqui para outro lugar. Sem violência. Isso é o que a gente espera, né? A desapropriação do Pinheirinho seria o primeiro passo para transformar da Gleba em um bairro regularizado. Segundo a Justiça, em laudos encomendados pela massa falida da empresa Selecta, os valores variam de R$ 84 milhões a R$ 180 milhões. Procurada pela reportagem, a Prefeitura se manteve em cima do muro. A administração não destacou nenhum representante para comentar o assunto. Em entrevistas anteriores, o governo informou que não planeja adquirir a Gleba. Já a juíza da Sexta Vária Cível, Márcia Faria Loureiro, que concedeu a reintegração de posse aos proprietários do imóvel, os prazos para uma negociação envolvendo a compra da área se esgotaram com a decisão judicial. E as lideranças da ocupação ainda tentam garantir recursos do governo do Estado e da União para viabilizar o projeto. Aqui é uma questão política, né? A gente vê dessa forma. É uma questão política. E se é para ser resolvido politicamente, nada melhor do que o governo federal para dar um baixo nessa situação de uma vez por todas. Isso é uma vergonha para o prefeito e até mesmo para o governo do Estado. Porque um problema desse tem que ser solucionado, não com banho de sangue, mas sim com as soluções práticas que é a legalização. A ocupação teve início no dia 26 de fevereiro de 2004 e cerca de 9 mil pessoas ocupam uma área de 1,3 milhão de metros quadrados.